Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de uma bandeja decorativa. Eu vou fazer o passo a passo para vocês, tá bom? Então eu vou retirar o espelho. Vou fazer. Eu ganhei esses vidros aqui de uma colega minha, agora ela até se aposentou. Ela trabalhava no Porto Saúde e ela gostava muito de reciclar, ela gosta de reciclar. Então ela, quando ela dava vacina, ela aplicava a vacina nas crianças, ela guardava os vidros, aí esterilizava, aí tinha os potinhos. Quando ela viu minhas postagens, que eu também gosto de reciclar, e ela disse que não tinha tempo, como ela trabalhava, não tinha tempo de fazer, de produzir alguma coisa com os vidros, aí ela me doou. Então hoje eu vou fazer aqui o passo a passo de uma bandeja utilizando esse espelho com esses vidrozinhos, tá certo? Eu vou usar aqui a cola T6000, né, da Tecbond, pra essa cola ela é bem resistente, ela cola. Vou passando aqui na boca do frasco e vou colando. Vou começar. Eu vou colocar, eu vou colocar logo assim, pra mim fazer, pra mim ver, se não quando eu checar, pra me ver, se dá certo aqui, né, pronto. Vou colocando, agora eu vou só colar. Você passa a cola aqui na boca do frasco e vai colando. Pronto, eu já coloquei a cola aqui. eu vou colocar o restante, eu já coloquei aqui as duas laterais, aí eu vou colocar o restante e depois eu volto. Pronto, gente, eu já, pronto, eu já colei todos os vidros, vou secar um pouquinho, aí eu vou decorar com essas traças aqui, você pode estar colocando dourado, eu vou colocar esse prateado aqui. Você coloca, estou cortando aqui três carreirinhas aqui de traça, aí vou estar colando. Vai de cima aqui, para ficar melhor de colar. Passa a cola. Essa cola aqui, ela é ótima, ela colou super bem. Passa aqui na parte superior, na parte inferior aqui. Passa na cola. Pronto, agora eu vou colar. Pronto, agora eu vou colar. Pronto, gente, já está aqui, já decorei, agora eu vou colocar o pezinho dela, os pezinhos da bandeja eu vou colocar. Vou botar quatro, cada cantinho desse eu vou colocar um vidrinho desse. Vou colocar a cola aqui no fundo, deixa eu colar um pouquinho. Pronto, gente, a bandeja concluída, está aqui os pezinhos, em cada canto eu colei um vidro para ficar aqui o pezinho da bandeja. Está aqui, já não está bem cedo, deixa secar, vou deixar secar mais, certo? Está aqui, você pode botar no seu escritório, pode botar na sua sala de estar, na estante, você escolhe o local que você quer expor sua bandeja. Então, a gente está aqui, aqui, olha, aqui, agora eu vou colocar aqui essa Nossa Senhora Aparecida, foi uma lembrancinha que eu ganhei no batizado da filha de uma colega e eu vou colocar aqui decorando. Veja aí como ficou, ficou maravilhosa, aqui para decorar, ficou show, gostei do resultado. Esse foi o meu trabalho, gente, meu trabalho de hoje foi esse. Dê um like, se inscreva no meu canal para que eu possa estar mostrando as minhas produções, para que eu possa estar compartilhando com vocês ideias. Eu também pego muita ideia de colegas, assisto bastante vídeos e é muito bom a gente compartilhar o conhecimento em todas as produções. Beijo, um grande abraço, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê saúde, nos livre de todos os males e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.